O governo federal irá liberar mil reais para todos os trabalhadores brasileiros a partir do dia 20 de abril. Então, se você quer saber mais sobre isso, fique atento no vídeo, porque eu me chamo Alomagno, sou repórter de economia aqui no Grupo de Comunicação O Povo, e na edição de hoje do Economia na Real, a gente vai tratar em detalhes todo o processo de liberação do saque emergencial do FGTS em 2022. O FGTS é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, se trata de um grande direito trabalhista que obriga as empresas a pagarem todo mês cerca de 8% do salário pago para os funcionários em contas de poupanças. Ou seja, o FGTS é um grande conjunto de contas poupanças de casa trabalhador que vai acumulando esse dinheiro. O saque desse saldo do FGTS é permitido apenas em situações muito específicas, como o caso de demissão sem justa causa, aposentadoria ou para a compra da tão sonhada casa própria. O que acontece é que o governo federal tem a liberdade para criar novas modalidades de saque desse dinheiro, e uma delas, criada há cerca de dois anos, foi a liberação do saque emergencial do FGTS. Ele atua como uma forma de incentivar e minimizar os impactos econômicos gerados pela crise financeira da Covid-19 e também como uma forma de tentar barrar ou compensar, ainda que em parte, a disparada de preços generalizados no Brasil, que tem aumentado em consequência do conflito entre Rússia e Ucrânia no leste europeu. O saque emergencial do FGTS de 2022 vai ser liberado de forma escalonada, ou seja, não é todo mundo que vai receber ao mesmo tempo. Terá um calendário específico, que foi definido pela Caixa Econômica Federal, que é quem vai pagar esse dinheiro aos trabalhadores, que vai esse calendário, ele vai do dia 20 de abril até o dia 15 de junho, com base no mês de aniversário, ou seja, na data de nascimento de cada trabalhador. Por isso, é importante ficar atento a partir de quando esse dinheiro vai estar disponível para você, que vai querer sacar. Mas o saque não é obrigatório, né? Então, se você quer manter esse dinheiro guardado no fundo de garantia, no FGTS, continuando rendendo ali um pouquinho mês a mês, fique tranquilo, porque não será preciso nenhum tipo de procedimento a mais. Basta não solicitar o saque, porque a Caixa Econômica Federal irá retornar esse dinheiro para a conta de cada trabalhador que não realizar o saque durante essa liberação extraordinária, que tem sido o saque emergencial do FGTS. A consulta, né, para você saber se terá direito ou não a esse saque, pode ser feita pelo aplicativo do FGTS ou pelo site do FGTS, né, que está vinculado à Caixa Econômica Federal. Esse acesso, ele pode ser feito por uma conta de padrão, por meio da plataforma gov.com.br, ou então com um cadastro rápido, informando seu CPF, tá certo? E fique tranquilo, porque o saque vai poder ser operacionalizado digitalmente. A Caixa Econômica Federal se comprometeu a criar uma conta poupança digital no aplicativo Caixa Tem para todos os trabalhadores que solicitarem o saque do FGTS, né, esse saque emergencial. Ou seja, basta que você, no dia da liberação do calendário do estado previsto pela Caixa, basta baixar o aplicativo do Caixa Tem, realizar seu cadastro, caso você ainda não tenha, e então você terá direito a movimentar o valor do saque emergencial do FGTS, podendo, inclusive, transferir esse dinheiro via Pix para outra conta bancária. E o saque também vai ser permitido em espécie, com o auxílio do Caixa Tem, né, você vai poder gerar um código de autentificação e se dirigir a uma caixa lotérica ou um caixa eletrônico da Caixa Econômica. E com esse código, vai poder retirar o saldo do FGTS, né, desse saque emergencial, em espécie. O valor vai estar variando entre 500 e 1.000 reais, a depender da quantidade de dinheiro que o trabalhador tenha na sua conta, né, inativa ou ativa, do FGTS. E para mais informações sobre todo esse processo do saque emergencial do FGTS em 2022, basta acessar a aba de Economia do Povo Online, em opovo.com.br, barra Economia.